O município de Açú foi banhado na tarde desta quinta-feira, 30 de março, com uma forte chuva que, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, alcançou a marca de 52 milímetros. A força das águas arrastou veículos, invadiu imóveis e derrubou parte do espaço de convivência fraterna da paróquia da Beata Lindalva e São Cristóvão no conjunto Janduís. Devido à chuva, aconteceu que a nossa área de convivência veio um pouco abaixo, mas a gente só tem que agradecer a Deus e agora correr atrás de prejuízo, como paroquiano, junto com o padre, tentar reconstruir. E acredito que dá para a gente, juntos, mão dadas, junto com o nosso parque, reconstruir a área que foi realmente destruída pela chuva. Eu estava em casa trabalhando, quando escutei um barulho muito intenso e, curiosamente, abri a porta e até achei que tinha sido uma colisão de veículos. Quando eu olhei por cima do muro da minha casa, inclusive fiz as primeiras fotos, os vídeos que estão circulando aí, eu vi que tinha ruído parte dessa estrutura, não só a parede, esse gradilhado de ferro e canos, como parte do piso. É uma estrutura muito antiga, construída há muito tempo, inclusive material de metralhe que foi colocado e depois cimentado por cima, então, muito frágil. E eu acredito que com a ação do tempo e muitas infiltrações acabou gerando esse problema. Menos mal que, aparentemente, não houve vítimas, só os danos materiais. A preocupação maior agora, no meu ponto de vista, eu sou leigo, é esse poste que perdeu uma parte da sua sustentação. Não há nenhum alicerce cimentado ao redor dele. Ele está apenas enfincado na areia, como vamos dizer assim. Mas eu acredito que o pessoal da Cozane, no momento oportuno, assim que a chuva der uma trégua, vão poder vir até aqui e dar um encaminhamento para esse problema. Na Lagoa do Ferreiro, uma casa foi invadida pela enxurrada. Meu nome é Lourdes, moro aqui na Lagoa do Ferreiro de fora. E olha o estado da minha casa hoje. Olha a situação do meu banheiro. Situação do meu banheiro. A situação da minha casa. A situação da minha casa hoje. Olha aqui o meu quintal. Olha a situação do meu quintal. Aqui é o meu quintal. Aqui é o meu quintal. No centro da cidade, essa travessa que liga as ruas 11 de agosto e 16 de outubro se transformou num rio. O trecho é um dos mais afetados toda vez que chove. Está comendo ali a parede da casa, tá certo? Então vocês não vêm para cá. Isso aqui está formando um buraco. Cuidado aí. Venha mais encostado aqui que a gente não sabe a situação aqui. Tá certo? Isso aqui é entre a 11 de agosto e a 24 de junho. Vamos passar aqui. Muita água. Cuidado. Não vem amanhã para essa rua. Porque nem hoje à noite, né? Porque está aí o buraco já que se formou. E o detalhe. Esse buraco está servindo somente para a empresa vir tapar o buraco. Toda chuva esse buraco se forma. E aí é um problema. Essas casas já deveriam ter sido indenizadas, né? Há muito tempo. Por quê? Porque é um problema que já faz um bom tempo, né? Essas casas aqui. Então assim, até serviria por dois motivos. Primeiro para largar a rua, né? Segundo, para que essa água passasse melhor, né? Então está aí, ó. Muita água nesse momento. É isso aí, né, minha senhora? É, ó. Não tem nada não. Então esse é um problema sério, né? Que já faz muito tempo que se enfrenta isso aqui. Isso aqui deveria ter sido resolvido já há muito tempo com bueiras, com passagens, né? Submersas. Mas a chuva também trouxe alegria. O açude público mendubim, na zona rural do açude começou a sangrar e deverá atrair muitos visitantes no final de semana. Com licu na África. Com licuina. Com licuina. Com licuina. Obrigado.